Tudo, tudo, falou, se segura que é aí, tô chegando, nossa, nossa, tá na mão dele, Vini e Fênix, beleza, Fênix, nossa, beleza, Vini, olha, calma, calma, Fênix, segura, firma essa mira, primo, beleza, Vini, porra, beleza, que beleza, que beleza, tá aí. Deixa eu mudar a cor do quarto pra verde, porque oxo não, né, mano, oxo é a cor da cabeça do meu Thanos de brinquedo, Thanos, tá ligado, Vingadores? Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, a Imperial estreou no Major duas partidas que tivemos hoje e, mano, estamos vivos na competição, perdemos uma partida e ganhamos outra, Eu estou aqui hoje para trazer tudo o que aconteceu para vocês nessas duas partidas, um resumão, mostrando aquelas partes que realmente importam Rapaziada, eu não falei ainda com nenhum jogador da Imperial pra mandar a 47 e essa Glock que eu criei, né, que eu craftei, se nenhum jogador quiser também não tem problema nenhum, eu não mando pra eles, eu sorteio direto pra vocês Esse sorteio é pra quem me seguir lá no Instagram, arroba cachorro 1337, segue lá, não consigo eu sair dos 30 mil seguidores, mano, porra, tem uma força Vamos lá, como que foi o dia da Imperial e como será amanhã? A primeira partida aconteceu às 9 e meia da manhã, Imperial vs Spirit Eu particularmente pensei que essa partida poderia ser razoavelmente fácil para a Imperial, porém os russos dominaram a Dust 2, foi um espanto e um baque Com poucos rounds que a Imperial conseguiu fazer, houve ali uma boa atuação do FNX, FNX que depois de 6 anos volta a jogar um Major Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom LORE, L-O-R-E O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5 Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado, de mais de 10 facas para 10 pessoas diferentes CSGO.net, FNLORE, o link do site e do formulário estão na descrição E o avalio que o sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom Usando o cupom agora você também já garante vaga para fazer sorteio O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avali... 1 minuto e 10 aí, né? 10, 1 minuto e 9, 1 minuto e 8, 7 Tá aí, Dexter pegando aí, né? A primeira kill em cima do Vini Ainda sem som, calma Relaxa, quem tá reclamando que tá sem som na outra stream dos caras não tem nem imagem nem som, velho Tá preta a tela, então a gente tá no lucro Fer, Caio, Fênix, é 3x4 Tomou muito prejuízo, né? Tomou muito prejuízo Beleza, Fer? A bomba é deles, quer dizer, a bomba é nossa, né? A gente que não sabe que a bomba é nossa, ó A gente não sabe ainda ou sabe da C4 do jeito que ela tá, eu não sei se ela espota no radar Tá ali, meu amigo, meu amigo, ó aí Ai, já sabe, já sabe Calma, ai, ai, meu Deus Meu Deus, se esconde, se esconde, bolso, se esconde, bolso Bomba plantada Meu Deus Agora, velho Ai O Fallen tá querendo, hein? Tá querendo o jogo, já põe a mira avançada aí No escuro baixo tem smoke pra proteger ele O Petsy vai abrindo Nossa, ele ia morrer ou não? Não, tá abrindo ali, né? Bem, bem jovem aí Cara, tá ali, né? De Blue Jams, toda adesivada Petsy, Tigrão Tá ali, ó Blue Jams é da hora Ó, ó, beleza professor Ai, ai Se travou, mano Calma que tem boltalha Dava pra ele pegar essa segunda kill Tá só esperando, tá só esperando, ó Beleza, ele viu Tomou bastante dano O Fênix tá ali de olho 4x4 Ó Ai, calma, calma Já assustou E vem É no bolt Põe no bolt, câmera man Caiu o primeiro Não caiu o segundo A B é dele C4 Vai ser plantada Vantagem É da Spirit aí, hein? Com a bomba plantada Vantagem Esse retake foi perfeito Infelizmente O resultado final desse round Não foi o esperado Por conta de um detalhe Um detalhe muito importante O kit Uma É agora, véi Se você tem fé Já deixa aí o F De Imperial no chat aí De fé, né? Porque tem, ó A gáezinha A gáezinha Nossa Mais uma Mais uma Tem Ai, se ele levantar No timing certo Beleza É a mula do escuro Ó, vamos Vamos Não tem kit Tem kit Cadê o kit Meu Deus Beleza Deu tempo O Fallen tinha kit Não tem 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 kit Meu Deus Bora, véi Vambora Ai Caramba Como pegou Não pegou Tamo armadão, véi É quatro aí, né? Quatro rifle Uma Famas E uma W, véi Tem as três M4 Tem a Famas 4 a 0 É começo É isso aí que o 4 a 0 Na MD1 Machuca Mas aqui a gente Não pode se desesperar Também não, véi Tem jogo Tem jogo Tem jogo, véi Ó, beleza, Fer É um por um A vantagem Acaba ficando mais, né? Pro TR Que tem mais espaço No mapa Qual a posição do Fênix? Base bem forte, Gal Molecadinha Tira forte Cara, jogador profissional Não tá olhando Esse canto do Fênix Viu, velho? Ó, ó Ele tá bem, ele tá bem Ele tá bem, velho Ele tá bem Ele tá bem, ó Ó, ele tá Ai, ué Fênix Que beleza, Fer Que beleza Calma Não, não, não Que isso, Petsy? A C4 é nossa? A C4 foi pelo fundo, não foi? E ele tem estrela, né, velho? Ele tem estrela, ó Ó Beleza Três kills logo, velho Alô do Fênix, né? Pegou a inf Opa Vai smocar a porta Estão olhando Vai pro carro Caiu o Fer Que era o da base, né? Era ali a segurança Já escutou, eles sabem O cara do escuro já escutou O Vini consegue matar o Petsy Vem as flash Vem Molotov no Vini Que tá no carro Ele sai da Molotov Vai abrindo, ó Beleza Um cobrindo o outro Cruzadinho Beleza E tão vivo, né? O Vini e o Bolt Que são os dois do Bombe B Tão vivos, ó Que aí? Humilhado Humilhado Não Que? Não tem tempo Ganhamos É o Fênix Tem clutch Hoje tem clutch nele Quatrocentos Não dá, né, velho? Acho que não dá, velho Fer? Você tá sendo Olha, olha A era do medo, cara Olha o medo Tem que tirar o medo do corpo Olha lá Só quero ganhar o round, tigrão Flashzinha Não vai abrir Vai abrir o Fer Essa é a kill do round Beleza, Fer Pegou a K Saiu andando A única K Que os caras tinham Agora é nossa Ai Beleza, Fer Não dá Você vê? Contra a MP Foda-se de AK Não troca Dá pra deixar os caras Sem dinheiro, hein? Não dá, ó Já não tem mais tempo De plantar Deixa ele Ou mata ele, né? 6x3 Beleza, Fênix Beleza, Fênix Mano No fundo do Nicolau Não entra, velho Não adianta ir fundo, velho É 5x3 Pique do Fallen Pique do Fallen Pique do Fallen Que beleza, velho Mais um Pique do Fallen Ó Beleza, velho Ó Vamos lá Agora já sabe, né? Já foi um perder a arma Nós estamos precisando Da economia aí, ó Beleza, maravilha O TR da Fênix É melhor também De 62% a 50% Ó Olha que beleza, Vini Tá Pica nessa Molotov Com quem não tá nem aí Ai Ai, caiu o Fênix Pelo Smoke 3x3 Pô, que os caras Tá dando de bala também Não tá escrito Ó o botão, ó o botão Chegando pelas costas Daqui a pouco tem a Mula do Escuro aí, ó Ó, ó Beleza, lá foi a Mula do Escuro 3x2 Veio uma Gaizinha No pé Deixou com 4 Maravilha, Fallen É o com 4 É o com 4 Cerca ele Cerca ele Maravilha Ó, G5 Calma Cai o Fênix Agora já não dá mais De calma não 30 segundos, velho Tem Molotov Segurou ainda, né? Recurso Já chegou por trás Vai avançando Beleza, Vini 3x4 Beleza Ó, já pegamos Tem que acertar esse tiro Beleza Porra, mas que round tranquilo, hein? Olha aí Que beleza Que beleza Ó, isso daqui, cara Aqui ó lá E guardaram, cara Você É, não é? Você aí em choque Tem isso lá A Imperial Provavelmente No segundo jogo Pode pegar uma Liquid Eu tenho visto aí, cara Aparentemente Se o MBR perder Encaminha o Liquid De Imperial O MBR perder E aqui a Speed ganhar Aí é Imperial E Renegades Isso se a Ence ganhar E o MBR perder Se o MBR ganhar E a Ence ganhar Cara, quer um mundo legal? Quer que eu te apresento Um mundo legal? Me leva O mundo legal é o seguinte Se a Imperial perder aqui Que não perdeu O MBR amassa O time do time Acabou Não, não, não Quer pão do seu, velho Nesse formato do Major Quem perde Joga com quem perde Quem também perdeu Foi a Liquid A chave bateu Imperial e Liquid Um jogo que Para alguns Seria mais difícil Do que o jogo da Spirit Mano Foi quase um spam Agora a favor dos brasileiros Mapa bom da Imperial Nós de CT É o melhor lado Melhor de 1 Ó Smokezinho Os caras vêm Fizeram tática Tática de Major Meu Deus Aqui acabou Calma Calma Devolvemos Um, dois, três Não, que isso Que esse cara está fazendo aí? Meu Deus Fer Que kill Calma Dona Morte Está aí Três kills Para o Fer Fer E Bolts Contra Choques e Nitro Lá vem Bolts Ele viu Ele viu Ai E aí É um a zero Para Liquid A troca de round É bom para o TR Vamos ver Molotov Mais Molotov Agora na Smoke Não tem dia Só beleza Beleza Calma na Fly Está ali O Fallen Pegou uma bela Kill lá no meio Pegou o Elige Do Caminho de Rato Aqui estudaram Cara Tem três Não pode ter mais Que isso Tá ligado É três jogador Do time da Imperial No Bomb B Olha o professor Olha o professor Tá Já fez a boa Já fez a boa Mata o primeiro Ó Já chamou Ai Não Boltão Boltão do céu Acabou 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 Beleza Rasgar Que isso Fer Fer Está 10 barra 1 É o Choques Ele é perigoso Ele não é do NA não Calma Ai Vem junto Vem junto Olha as costas Olha as costas Beleza Já pegou a informação Troca de arma Ou não troca de arma Fica Calma Vai abrindo Beleza Vambora Voltalha Round bom hein Round armado O Bolt já começa pegando Uma Kill Fer Está ali atrás da Tauba Ali já da Banana Vai ter que sair Vai sair Vamos sair 12 de vida No Choques Está suave Todo mundo com bastante HP Da Imperial Que já estão ganhando Já foi Girou para o Bombe B Quer dizer Girou para o Bombe A E a gente vai ter Mais um round Com superioridade No Bombe Vele Ó Chamou atenção Em cima É 4x4 Aí praticamente No Bombe A O Bombe A O Bombe A O Bombe A O Bombe A Só de olho HE Não tirou Dano de ninguém Não tem ninguém Ali no quebrado Ó Beleza Bombe A E recua Mata e recua Ó Já girou O Si fez a leitura Aí Mas ele tem pouco tempo Para marotar Né Ele não consegue Eita Que flash legal Calma Beleza E a C4 é nossa Já não dá mais tempo Já não dá mais tempo Ó Calma Beleza Ó Tem que dar cobertura Para o Falle Ó Beleza E sai E sai de bandinha Beleza Beleza Que isso Três kills Três Já mal começou o round Foi um beitando Para o outro Beitando para o outro Nossa E tá aí ó Fer e Boltalha Molotov Beleza Fer Cara Não Não tá dando Para trocar Com o Fer Não vamos perder Mais arma não 4x1 Deixa o cara Quer guardar Guarda Quer ficar Fica Aqui Dá para sonhar No 12x3 Ainda Esse time da Liquid Tomou 12x3 Não tomou no primeiro jogo Ou 13x2 Até Não teve trocação Com uma K No time da Liquid Vem acelerando Na Fly Vem Isso Beleza Na Fly Que maravilha Beleza Boltalha Mas que duplinha Atira junto HE junto Tudo pega Que coisa maravilhosa Só precisa de gula Cara Se for ligeiro O Fênix Era conseguir puxar Essa K Tá ligado Se conseguisse puxar Essa K Ia ficar legal Olha lá Aí Pegou Pegou Beleza Boltalha Beleza Aqui estamos jogando Aqui estamos jogando Feiro e Boltalha Boltalha e Feiro Deram mais um prejuízo No Choques Não é a primeira vez Que o Choques Começa aí Com pouca vida No round 1 minuto e 16 Lá vem Flashzinho Falam em Taddy a W Para dar o primeiro combate O Osi já tá virado nele Ai Ai O Osi ganhou a guerra Lá do de xadrez Ai Já falou É aí É aí É aí É aí Calma Ouviu tudo Ouviu tudo Ouviu tudo Ouviu tudo Ouviu tudo Ouviu tudo Se segura que é aí Tô chegando Nossa Nossa Tá na mão dele Vini e Fênix Beleza Fênix Nossa Beleza Beleza Olha Calma Calma Fênix Segura Firma essa mira Primo Beleza Vini Boa Beleza Aí parece Que tamo chegando Hein 8 a 3 Cara 9 já é o máximo Né Calma Professor O chamado Continua Gal Corre Que o Imperial Tá espancando Corre Corre Mano Não dá muito tempo Quando vocês vê Acabou Estamos chegando aí Quase 230 mil A previsão Do velho Vamp Da CT Dos Bombeiros De Houston De Hogwarts Da NASA Era 220 no dia de hoje Que é o primeiro dia do Major Eu acho que cabe 300 Velho Vocês estão vendo O que a Imperial Está fazendo? Exatamente Ó Ó Fer Esse round Foi entregada total Depois disso A Liquid conseguiu chegar Mas o Fer e o Bolt Estavam jogando demais FNX também Extremamente decisivo Beleza Conseguiram parar o Fer É Responsa pro Boltão Aqui hein Ai Beleza Boltão C4 base ainda C4 base Tá tranquilo o round Ele só matou a C4 Na base Que já tem dois nós Na base Esse round não perde mais Pode botar a minha Na verdade Põe na do Boltz Que acabou com o round Já tem dois nós Chocando a C4 Aí ó Como é que pega essa C4 aí Sem uma flash Sem nada Não tem problema Relaxa Só segura Sustenta os ângulos aí É 3x2 A C4 é nossa Já tá girando também O Vini Já falaram Não Pô 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 Põe na Último round De um primeiro tempo Cara Acabou Que o primeiro tempo Podia ser um espanquinho Pra gente Mas ficou um primeiro tempo Padrão Ou vira 8x7 Ai Ou vira 9x6 Fer A B Tem ali o Boltalha Estão querendo voltar Só que eles falaram Matando todo mundo Eles não acharam o Vini Eles sabem que o Vini É do Bombe A Ai Ai Pô O Vini tá Ó Legal Legal Ótimo Ótimo Vini Legal Ó Nossa Caramba O cara mandou duas HE Mais um Molotov É um x2 Boltz No clutch Tá lá ainda Lá no Bombe B Chegando Vai vir pela banana Boltalha Contra-choques E o C Valeu 8x7 hein Rush B Rush B na tora Rush B Ah Olha na fly Velho Vai dar reload Meu Deus Ainda matou outro Velho Como que esse cara Tava ali Matou um Deu reload Ele Ainda atovem Vamos lá E sim Corpo Isso Deu Seyour Chegues pode Segundo Você não poderia Em É Mais um Chagual No conto Que Mas vai Beleza, começando aí, o Fer saiu com os de HP, o Vini com 44, mas a gente saiu com aquilo. 4x5, 1 minuto e 22, aí, 1 minuto e 22 agora. Ó, tá girando pra B, vai ser um 5x2 aí no bombear, tem a molotovzinha aí do peru? Só pra dar aquela, né? Ai, tamo cruzado. Beleza, beleza. É, o último jogador é ele, ó, molotovzinha nele, molotovzinha nele, porra. Ó, já escutou. Surpresa, surpresa. Pô, o cara ainda saiu dessa molotov, não está girando, isso aqui tá perigoso. Nós estamos girando pra cima do nitro, o nitro tá sozinho no bombe B. É 3x1, né? Porque o tempo, ó, tem um jogador lá no bombear. É 3x1, existe um mundo que o nitro mata todo mundo? A gente vai dar clear nesse bombe? Beleza, ele pelo menos deu a informação. Beleza! Pode falar, hein, vai ficar beijo. Tem jogador aí, né? É eco deles, né? Com uma M4 no NaFly e um sonho. Olha o sonho aí, ó, olha o sonho. Beleza, filho. Aqui vamos voltar a virar partida, se tudo der certo, hein? Chamou os amigos. Ligando neste momento no seu... Acenda. ...celulares. Passa pra mãe, pra tia, pra avó, liga na TV, na geladeira, tem Smart Freezer, né? Olha, vambora, velho, vambora. Opa, opa. Ai. Será que ele quer? Ele quer isso? O que que ele quer? O que que ele quer aí? O que que ele quer? O que que ele quer aí? Meu Deus. Meu Deus. Opa! Hoje não, hoje não. Então tá rolando. Vai dar o pezinho, ó. E pique no pezinho, ó. Pique no pezinho, ó. Ó, ó, ó. Você foi picado. Tá aí, tem um jogador baixo. Qualidade, botão. Que qualidade, hein? Ficou com 15 de HP. Vai pra cima. Vamos esperar esse smoke passar. Tá girando. O Elite já girou pro Bombe B. E olha a leitura. Já girou mais um. O Olcê gira. Ó, ele... Ai, ele tirou a mira, colocou a mira. É agora, é agora, é o tempo. É agora. 20 segundos. Pode estar em as três. Ai, velho. Eles não acreditaram. O Olcê vai acabar com esse round. O Olcê vai acabar com esse round. Beleza, Olcê. Calma, o Choques vai acabar com esse round. Ó lá. Ai, meu Deus. Beleza, 2x2. Ai, nossa, C4 plantada. Deu tempo. Deu uma espamada legal. Tirou dano do Elige. Já sabe onde tá o Unafly. Já sabe onde tá o Elige. O Vini tá aí. Beleza, Vini. Calma. Chamou. É Fênix. É Vini. Então, cruzado. Pode deixar pro Fênix. Pode deixar. Beleza, mano. Vamos embora. Imperial 12. Liquid 10. Estamos chegando aí, velho, Bumper. Quase 250. Caiu o Olcê. Tem mais. Tem mais. Ele sabe. Ó. Beleza. 3x3. Calma. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Ele já escutou. Ele já escutou. Beleza, Vols. Que isso, Bontalha? Beleza, mano. Ele ficou tenso que vira informação na A e voltou pra B. Caramba, velho. Meu coração. É teste pra cardíaco. Ai, Jacu. Tá hoje, tá hoje. Vamos embora. Tá hoje. Ai, Jacu. A treta aí, ele já era. Ó, 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 ó. Uh, uh, uh. Beleza. Olha tudo. Olha tudo. Olha tudo. Tem que olhar tudo. Mas dá pra ser mais rápido? Bora, bora, bora. Ó, ó. Relaxa. Não sou o tempo. Não sou o tempo. Meu Deus. O negócio é tão louco. O cara já quase entrou com a gente no tapete. Olha isso aí. Olha isso aí. Isso. Isso. Não se mexe, Fer. Você tá no cemitério. É a dona morte, velho. Ó lá, ó. Isso. Calma. O Fer ganhou. Ele ter visto o round, acabou com o round. Ele ter visto o Fer, acabou com o round dele, velho. Vai escolher, Eduardo. 250 mil, Gal. Tá bem preparado ganhar o round. Vamos. Vamos. Cara, eu quero o Vini duelando nessa banana aí com o Boltalha. Ó, o Fer tá aí tentando achar alguma coisa. Beleza, Fer. Ah, toma. Ó, ó. Já peguei. Beleza. Vambora. Ó, já pegou a info. Beleza. Porra, vambora. Vamos guardar. Guardar é 15 a 10, porra. Ai, que rata de aviso não foi. É muita superioridade. Ó, ó, ó. Olha, ó. Busca ele. Busca ele. Beleza, velho. Eles vão lá pro último round aí, mano. Cara, a magia. A magia tá neste... Ó, beleza. Falta um. Mais um só. O fim da metodologia, Gal. É o fim, é o fim. E porque quando eu tava fazendo a metodologia, você falou pra mim. Pô, Gal, mas bem quando chega a imperial, tu tira? É por isso, Tigrão. É por isso. Vambora, vambora. Não tô te querendo. Vambora, Tigrão. Acredita. Acredita. Calma. Calma. Você acredita na magia, Tigrão. A crítica não é pra você, meu grande amigo. Mas é pra esses torcedor aí vacilão, porra. Vambora. Hum. Beleza. Acabou, acabou. Aqui. Calma. Acabou. 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 Olha, tinha... Acabou isso aqui, velho. Tá aí, velho. Ficou barato. Tá aí. Ficou barato. Isso aí é porque... Pô, olha o Olsi aí. Vai ser top 20 esse ano. Horrorosos, velho. Tá aí, ó. Tá aí. O problema era o Fallen. Não quis contratar o Fer. Tá aí, ó. Tem que perder mesmo, velho. Seus horrorosos. Imperial 15. Liquid 10. Aqui, lá, no chat, no mundo inteiro. Já acabou, velho. Vem cá. Olê! 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 Vamos! Porra! Mano, de verdade. Começamos bem, cara. O time do Imperial jogou muito bem contra a League of Kings. A Dust é um mapa que... Eles são mais fracos. Amanhã, 7 da manhã, Imperial vs Bad New Eagles. Jogo importantíssimo. E eu, particularmente... A Imperial ganha. Ah, confira. Ganha. Pode confiar. Vamos junto, guys. Até amanhã. Espero voltar com boas notícias sobre a Imperial no Major. E é isso. Tamo junto. Valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Não é pra lá. Eu e eu sou o maior coach. Um 3, 3, 7. Fá. Go! Tô, tô. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô.